Olá, boa tarde. Muito boa tarde, boa tarde. Bom, o trânsito aqui na capital gaúcha teve aumento do número de mortes em julho na comparação com o mesmo mês em 2015. A Empresa Pública de Transporte e Circulação, a EPTC, prepara ações educativas para os segmentos mais afetados. A elevação da quantidade de vítimas fatais contrariou a tendência do primeiro semestre deste ano. No acumulado de janeiro a julho, houve redução de 38% no número de acidentes na capital. O número de mortes também caiu 16% e o de feridos reduziu 18%. Seriam números para comemorar, mas não é bem assim. Somente no mês de julho houve um aumento de 160% no número de mortes no trânsito de Porto Alegre. A maioria dessas vítimas, 46%, eram idosos. Outros 38% eram motociclistas, jovens, muitos deles com menos de 16 anos de idade. Motociclistas e idosos são mais vulneráveis no trânsito. Das 13 mortes de julho, seis foram de idosos, cinco por atropelamento e uma por queda dentro do ônibus. Também morreram cinco motociclistas. As outras duas mortes foram por causas diferentes. Temos que trabalhar esses dois tipos de acidentes, que só esses dois tipos de acidentes representam 85% dos óbitos no trânsito da capital. Vamos fazer um grande trabalho junto com o sindicato dos rodoviários, com as empresas operadoras, exatamente buscando a conscientização do motorista, do cobrador, exatamente que ele está transportando pessoas que têm que ter um cuidado diferenciado. Aquela frenagem não pode ser brusca, porque aí provoca uma queda interna do veículo, quando o idoso, ou até as outras pessoas, mas principalmente o idoso. Vamos fazer uma série de atividades com instituições que representam ou que agregam pessoas da terceira idade. Uma das possíveis explicações para o aumento das mortes no trânsito em julho é o período de férias. Com o trânsito livre, aumenta a velocidade dos veículos e também a fatalidade dos acidentes. O Rio Grande do Sul foi o oitavo estado brasileiro em número de vítimas por balas perdidas no ano passado. Aqui, quatro pessoas morreram de um total de 52 óbitos em todo o país, de acordo com diferentes registros. Segundo a Organização das Nações Unidas, nos anos de 2014 e 2015, o Brasil liderou o ranking de vítimas por balas perdidas na América Latina e no Caribe, com 98 mortos e 115 feridos. Em Porto Alegre, céu claro com predomínio de sol ao longo do dia. As temperaturas se elevam nesta sexta-feira. Faz mínima de 13 e máxima de 26 graus. No Vale dos Sinos, dia de sol com aumento de nuvens no decorrer da tarde. Em Novo Hamburgo, máxima também de 26 graus. No Litoral Norte, tempo firme com poucas nuvens. Em Tramandaí, máxima de 24 graus. Está suspensa a venda de sibutramina e omeprazol do Laboratório Ache. A empresa também deve recolher os produtos do mercado. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, os medicamentos estavam com uma formulação diferente da registrada no órgão regulador. A sibutramina é usada para emagrecimento e o omeprazol é para tratar gastrite. O Laboratório Ache informou que está tomando as medidas necessárias para atender as normas da Anvisa. O presídio de Arroio do Meio, no Vale do Taquari, é considerado um modelo na recuperação dos apenados. A casa prisional oferece trabalho e oficina para os detentos. Agora, em parceria com a 3ª Coordenadoria Regional da Educação, eles oferecem uma turma do NEJA, Educação para Jovens e Adultos. As aulas começaram esta semana. A gente vai conferir na reportagem da TV Univates. O presídio estadual de Arroio do Meio abriga 45 apenados, 36 deles em regime fechado. Por meio da educação, a casa prisional quer oferecer para os detentos uma chance de reinserção na comunidade após o período de reclusão. 19 deles participam do NEJA, o Núcleo Estadual de Educação de Jovens e Adultos. As aulas são no presídio. Independente da idade ou do nível de escolaridade, todos têm chance de aprender. O professor procura inicialmente adequar um pouco a realidade de cada aluno, vendo um pouco da situação e das condições. Para, a partir daí, formular um quadro de conteúdos que se decue dentro do possível, dentro da realidade nossa de escola prisional, para que cada aluno possa atingir o mínimo necessário que seria para encaminhar a conclusão do fundamental ou do médio. É fundamental e extrema importância para a reinserção deles na sociedade, uma vez que eles vão sair com uma qualificação melhor para o mercado de trabalho, porque no caso deles é bastante difícil alguém querer fornecer emprego para um ex-detento. Então, é de extrema importância que ele tenha, pelo menos, um nível de qualificação. Diego está há dois anos no presídio. O detento fica mais seis aqui. O estudo é uma chance para, quem sabe, mudar de vida. Está sendo bom agora o colégio, né? Uma oportunidade boa que veio para nós aqui, né? Então, nós estamos se dedicando, que nem nós se dedicamos ao serviço, aqui nós também estamos se dedicando ao colégio, né? Se para os detentos essa é uma nova oportunidade, para os professores não é diferente. Clarice dá aulas de matemática em presídios há quase um ano. Um grande desafio, mesmo depois de 23 anos de experiência como professora. Estou gostando muito, eu acho que é um crescimento para a vida profissional da gente. É um momento único, porque não tem nada igual, né? Eles vivem momentos que eles não vivenciaram na vida escolar deles. Então, isso é importante, eles valorizam muito esse trabalho que a gente faz. A participação nas aulas também ajuda a reduzir a pena. Mas aqui, todos querem aprender algo novo. Entre os livros e cadernos, quem sabe está a chance de mudar de vida. Na Serra Gaúcha, sol com algumas nuvens. Em Caxias do Sul, máxima de 24 graus. Em Passo Fundo, dia de sol com pouca variação de nuvens. Mínima de 13 e máxima de 25 graus. Na região noroeste, céu claro com algumas nuvens. Não chove. Em Ijuí, máxima de 29 graus. Veja daqui a pouco, lançada em estrela. E em instantes, reforma na Previdência preocupa trabalhadores gaúchos. Na fronteira oeste, sexta-feira, com predomínio de sol e pouca variação de nuvens. Em Uruguaiana, faz mínima de 16 e máxima de 28 graus. Em São Borja, tempo nublado com algumas aberturas de sol. A máxima atinge os 31. Em Alegrete, sol entre nuvens. Máxima de 28 graus. Se você está pensando na aposentadoria, é melhor ir se preparando, porque há possibilidade de mudanças das regras da Previdência. A proposta, que está em discussão no governo federal, pretende conter o rombo nas contas da Previdência para tentar assegurar a concessão do benefício. Motivo de inquietação para os segurados. A necessidade de uma nova reforma gera debate entre os especialistas no assunto. Entre as propostas está a elevação da idade mínima da aposentadoria para mulheres e homens. Quando o assunto é mudança no cálculo da aposentadoria, o clima nas ruas é de apreensão. Você sabe como é que vai ficar se mudar a regra? Não. Como não? Mas o que eu vou perder, eu vou. Isso eu tenho certeza. No meu caso, eu sei que eu vou trabalhar mais de 40 anos para me aposentar. Eu já nem penso em me aposentar, eu já penso em morrer trabalhando mesmo, porque não tem. Estão sempre mudando. Cada um que entra, a vez de melhorar, só piora. No ano passado, foi implantada a fórmula 8595 e já está sendo discutida uma nova alteração. A proposta do governo atual institui uma idade mínima para se aposentar, 65 anos para os homens e 62 para as mulheres. E há ainda um grupo que defende idade de 65 para ambos os sexos. As regras atingiriam integralmente as pessoas com menos de 50 anos. Vamos usar como exemplo um homem com 49 anos de idade e 31 de contribuição. Hoje, para ele se aposentar sem perda salarial, faltariam 15 pontos para chegar a 95. Para isso, ele precisaria trabalhar mais 7 anos e meio. Já com a proposta que está sendo discutida, restariam mais 16 anos de trabalho para chegar aos 65 de idade. O povo brasileiro, na média, ele começa a trabalhar muito mais cedo do que esses povos já ditos e desenvolvidos. Essas pessoas, como eu disse, começam a trabalhar cedo e cada vez mais vão alongar. Então, elas vão passar a vida inteira trabalhando e na hora em que necessariamente devam aproveitar a sua velhice, devam aproveitar um período de descanso, um período de tranquilidade, não vão ter o seu benefício se não tiverem toda essa extensa jornada por décadas e décadas. Já para os contribuintes com mais de 50 anos, a proposta prevê a implantação de um pedágio. Seria acrescentado um período a mais de trabalho de até 50% do tempo que falta para a aposentadoria. Tomando como exemplo, alguém que está há um ano de se aposentar, com o pedágio ele precisaria trabalhar seis meses a mais para obter o benefício. Outra mudança que está sendo cogitada é o fim do salário mínimo enquanto piso para a aposentadoria. Para Décio Scaravaglione, o trabalhador não deveria ser penalizado pela má gestão dos governos. Nós temos renúncias fiscais feitas ao longo do tempo, inclusive em governos recentes agora, para linhas de produção industrial como se sobrando dinheiro pudesse o governo abrir mão desse dinheiro. O que faz se cogitar de não existir esse déficit, realmente não existe, porque não havendo recursos não tem como dispensá-los. Já o economista Marcelo Portugal acredita que a reforma é essencial para regularizar o déficit da Previdência, calculado em 85 bilhões de reais no ano passado. É claramente insustentável a gente ter um país que tem déficits recorrentes ano após ano. Se isso acontecer, se a gente não fizer nada, um dia o país vai quebrar. A gente vai voltar a ter um problema fiscal muito sério como a gente já teve lá nos anos 80. E aí vamos ter só duas alternativas lá no futuro, ou a gente vai gerar inflação para destruir o déficit, que é o que a gente fez nos anos 80, ou vamos gerar um calote na dívida pública. A proposta de reforma da Previdência deve ser discutida após as eleições de 2016, mas a votação no Congresso está prevista só para o ano que vem. A Prefeitura de Porto Alegre encerra hoje a campanha do agasalho 2016. A solenidade, às três da tarde, no Paço Municipal, irá divulgar o total de peças arrecadadas e o número de entidades e famílias beneficiadas. A coleta teve início no dia 4 de maio e terminou na quarta-feira. No ano passado, mais de 190 mil agasalhos foram encaminhados a 69 entidades cadastradas. Aos animais, foram doados 1.200 itens. Até o final do mês de julho, cerca de 160 mil peças foram doadas. Agora a gente vai falar de esporte, jogos olímpicos, que começam hoje e representam na prática sentimentos de integração, respeito, superação e também de inclusão. Nesse contexto, desde a edição de Roma, em 1960, junto com as modalidades tradicionais, ocorrem os Jogos Paralímpicos, esportes adaptados a pessoas com deficiência que proporcionam aos seus praticantes a superação das dificuldades em busca da medalha. E esse é o tema do último episódio da série sobre os atletas que representam o nosso Estado na Rio 2016. A reportagem é de Newton Schiller. A Maratona, prova tradicional da Olimpíada, tem vários fatos marcantes na história. O mais lembrado pelos brasileiros aconteceu em 2004, na Grécia, quando o paranaense Vanderlei Lima liderava a prova faltando seis quilômetros e um padre irlandês invadiu a pista derrubando o atleta. Vanderlei perdeu tempo para se levantar e não conseguiu retomar o ritmo, ficando com a medalha de bronze. E é a maratona que Alex Pires, de 26 anos, vai disputar na Paralimpíada do Rio. Alex tem um encurtamento do braço. Descobriu com oito anos de idade. A nove, ele é atleta de prova de fundo. No ano passado, conquistou duas medalhas de prata. Agora, em casa, treina para subir de novo ao pódio. Vim de uns anos anteriores bons, né, de medalhas em campeonatos mundiais. Então, eu estou com uma expectativa bem boa para os Jogos do Rio, né, visando bastante a medalha de ouro, né, que eu acredito que tenho bastante chance aí de, na minha primeira Paralimpíada, conquistar, né. Na raia, o treino varia entre volume, intensidade e resistência. Como é 42 quilômetros, então, a duração da prova dá em torno de duas horas e meia, né. Então, a gente tem que mesclar isso para conseguir pegar e aguentar e correr toda essa quilometragem. Aos oito anos de idade, depois de lutar contra um problema de visão, Ricardo Steinmetz ficou cego. Pensou que era o fim do sonho de ser jogador. Hoje, o melhor do mundo do futebol para cegos faz uso da memória visual da infância para fazer dos seus movimentos os de um craque da bola. É um título que muitos gostariam de ter, que é o de melhor jogador do mundo na sua modalidade. Você acha que isso tem um peso, uma responsabilidade maior nessa Olimpíada? Sem dúvida. Se eu cheguei onde cheguei, foi por méritos, foi por trabalho, pelas oportunidades que eu tive. E também não foi sozinho, né. Eu sinto, assim, um orgulho muito grande de ter chegado das pessoas que me ajudaram. Geram ansiedade, sabe. A gente fica ansioso para que comece a partida. Mas eu gosto de jogar, eu me sinto bem, eu faço com amor mesmo. E eu acho que o atleta tem que ter personalidade, tem que ter espírito de vencedor nas horas difíceis que a gente vê quem é quem. No começo foi difícil, mas com a ajuda da família, que o inscreveu no Instituto Santa Luzia, referência no ensino em braile, tudo foi ficando mais fácil. E foi aqui que ele reencontrou o futebol. Logo se mostrou uma revelação em campo. E do gramado de um bairro de Porto Alegre para a Seleção do Brasil, foi um pulo. Perdeu a conta de quantos títulos ganhou. O próximo já está a caminho. Para a nossa torcida, né, ficar confiante, ficar tranquila. Que, assim, nós fazemos um trabalho sério mesmo, com amor à camiseta. Não é à toa que nós vamos completar nove anos, que todas as competições que o Brasil entrou foi campeão. Então, isso é uma coisa inédita e mostra que nós somos atletas extremamente profissionais, dedicados, que honramos essa camiseta. Mas nesta estrada de conquistas, surgiu um percalço. Uma fratura e uma lesão no tornozelo obrigaram o atleta a um tratamento intenso. Sorte é que ele tem dois aliados, disciplina e força de vontade. Dentro do azar dele, deu sorte de a gente ter um tempo hábil para fazer a recuperação dele. Obviamente, medicina e fisioterapia não são, não é matemática, né? A gente tem algumas valências e algumas coisas que a gente não tem controle. Mas ele vem evoluindo, vem evoluindo super bem. Ele vai ter tempo hábil para estar bem aí para os Jogos Paralímpicos. Eu tenho um perfil de superação, principalmente com essa coisa de lesão. Não é a primeira, foi a mais grave que eu tive, mas eu já passei por outras. Que às vezes o pessoal nem acreditava muito e eu dei a volta por cima e vou fazer de novo. Tanto é que, como eu falei, eu estou até um pouco adiantado. Isso mostra que eu estou me ajudando e as coisas estão funcionando. E como eu sempre friso, né? Deus tem me ajudado muito, sempre me ajudou. Na região central, dia de sol com aumento de nuvens no decorrer da tarde. Em Santa Cruz do Sul, os termômetros marcam entre 13 e 27 graus. Em Santa Maria, tempo parcialmente nublado. A máxima também atinge os 27 graus. Em Cachoeira do Sul, sol alternando com chuva em forma de pancada rápida e isolada. Mínima de 13 e máxima de 28 graus. E a seguir, o governador Satori fala sobre segurança pública no lançamento da Expo Inter 2016 em Esteio. Você vai ver também pretinhosidades. Campanha em Santa Cruz do Sul questiona o racismo. Na região da campanha, chove à tarde, mas o tempo firma à noite. Em Bagé, faz máxima de 25 graus. Em Pelotas, pancadas de chuva à tarde e à noite. As marcas variam de 15 a 24 graus. No litoral sul, sol alternando com chuva em forma de pancada rápida e isolada. Em Rio Grande, máxima de 23 graus. Lançada na manhã desta sexta-feira, a 39ª edição da Expo Inter. O evento ocorre de 27 de agosto a 4 de setembro, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Este ano, uma das maiores feiras de agronegócio da América Latina oferece quase 5 mil animais e mais de 300 atrações. E a expectativa da organização é de manter os números da feira anterior. Pinta, corta, fura, vá, riscava, vende cafezinho. Pelo, sanduíche. Para energia e trabalhar e dar produção, não é? É, esse time de trabalhadores não pode parar. Trabalhando aqui dia, noite, estamos puxados com a galera aí. Estamos, sabe, na pilha de terminar isso aqui logo. Afinal, eles têm pouco menos de 30 dias para deixar isso tudo tinindo para a maior feira de agropecuária céu aberto da América Latina. Também é a primeira do mundo a ganhar o título de feira inteligente. Nove dias de evento, uma programação extensa e quase 5 mil animais. Muita coisa? Não tem problema. Tudo isso vai estar no aplicativo da feira, disponível para tablets e smartphones. A plataforma traz informações sobre o evento, venda de animais, fechamento de negócios e tudo de mais novo em tecnologia do campo. O aplicativo fez sucesso na edição passada, quando foi utilizado pela primeira vez. Em 2015, a Expo Inter atraiu quase 600 mil pessoas e fechou mais de um bilhão de reais em negócios. Para este ano, a expectativa também é positiva. Nós estamos aí com uma boa expectativa de que os números, tanto em visitantes como os próprios negócios, possam ser mantidos. Esse é o nosso desejo. Mas eu diria que a feira não se resume somente a negócios. Ela é uma grande oportunidade. Acontece em mais de 300 eventos simultâneos dentro da Expo Inter. Expectativas afinadas. É hora do lançamento oficial da feira. Além de autoridades do setor, a cerimônia contou com a presença do governador José Ivo Sartori. Na oportunidade, ele também comentou sobre segurança pública. E eu posso dizer com toda clareza, tem gente que já não gostou. Eu quero dizer que o único setor que realmente teve aumentos foi a segurança pública. E nós pagamos em maio, pagamos em novembro e pagamos em maio de 2016. Honramos aquilo que foi pactuado em outro governo e não no nosso governo. E enquanto a feira não começa, o negócio é garantir muito café e lanche para esse timaço, que tem construído dia e noite a Expo Inter 2016. Vamos falar agora de cultura. Desenvolvido pela campanha, pela Companhia Caixa de Elefante, a peça Cucô. A linguagem dos bebês tem como proposta incentivar a imaginação de crianças com gostos e manipulação de objetos. Há anos sendo apresentada em vários lugares do estado, a peça está em cartaz até o dia 21 de agosto na Casa de Cultura Mário Quintana. E é sobre Cucô, a linguagem dos bebês, que o apresentador lá da FM Cultura, o Messias Gonzalez, vai falar para a gente aqui no canal aberto. Boa tarde, Messias. Tudo bem? Boa tarde, Marcelo. Pois é, Marcelo. A dica que eu trago aí hoje é o espetáculo Cuco, a linguagem dos bebês no teatro, lá da Companhia Caixa de Elefante, que já há 20 anos vem se dedicando de forma muito responsável à produção cultural dedicada ao público infantil. Este espetáculo, dirigido pelo Mário de Balente, foi criado por um público-alvo ainda mais específico, crianças da primeira infância, partindo do pressuposto de que a experiência no teatro não tem idade para iniciar. O trabalho que teve consultoria do pedagogo Paulo Foch, que se baseou na pesquisa dele sobre bebês, leva em conta o estágio de desenvolvimento das crianças de 0 a 3 anos. As atrizes Ana Luíza Bergman e Bruna Espinosa às vezes se escondem para aparecer logo em seguida, como o cuco do relógio, num jogo muito caro às crianças dessa faixa etária. Não há diálogos, apenas ações a partir da manipulação de objetos variados, como bolas e tecidos, por exemplo, a manipulação desses objetos que se transformam em histórias e brincadeiras, de acordo com a imaginação de cada bebê. O trabalho prioriza exatamente a liberdade de entendimento de cada criança, cada qual se envolve e empresta sentido para o que está vendo, porque está sendo apresentado de acordo com o seu interesse, o seu desejo naquele momento. Não há uma narrativa, com começo, meio e fim, vão surgindo pequenas situações a partir da interação entre os jogadores. Antes de cada apresentação, o público é recebido numa sala de acolhimento, para ficar à par da dinâmica do espetáculo. Próximo ao local, há espaço para estacionamento de carrinhos, bagagens e calçados, também um fraudário e banheiros. Na primeira parte do espetáculo, que dura em torno de 25 minutos, aí os bebês assistem. A partir de um momento previamente combinado com os pais, eles passam a participar, entram na cena, né? E aí se dilui completamente a convenção, palco e plateia, como ocorre no jogo dramático infantil. A trilha sonora da peça foi composta pelo Marcelo Delacroix e o Beto Chedid. A montagem foi a grande vencedora do prêmio Tibi Cuera de 2015, né? Revenceu aí prêmios do melhor espetáculo infantil, melhor direção, melhor cenografia e também melhor produção. Essa nova temporada, então, está lá na Casa de Cultura Mário Quintana, na sala CC Frank, aos sábados e domingos, dias 6, 7, 13, 14 e 20 e 21, sempre em duas sessões diárias, às 3 e às 5 da tarde. Uma dica, então, para quem tem bebê em casa, aí dá também para pegar um emprestado de alguém, como eu já fiz aí com a minha filhada na temporada passada, e vou fazer de novo agora com a minha outra sobrinha pequenininha. Certa pura, manequim ideal Início de ritual Magia de ritual E uma campanha independente vem reforçando o debate sobre o racismo em Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo. Batizada de Pretinhosidades, a iniciativa espalha imagens de crianças negras na web e também nas ruas do município. A intenção é mostrar que na cidade de colonização alemã, os negros também têm representatividade. A reportagem é do jornal Gazeta do Sul. Eles são negros, têm cabelo crespo, encaracolado, abusam o estilo com o black power e ainda escancaram personalidade. Protagonistas da campanha Pretinhosidades, Francisco, Eloísa, Isabela, Maria, Pedro e Gabriela têm muito a dizer. Ou melhor, a representar. São os pequenos santacruzenses que estão sensibilizando a comunidade para a questão da discriminação racial. A Pretinhosidades, ela surgiu de uma necessidade que nós, negros santacruzenses, sentimos. Eu, a Marta e a Angélica, a gente sempre vinha conversando dessa nossa insatisfação de não nos enxergarmos em Santa Cruz, de estarmos invisíveis em Santa Cruz. Com o slogan Santa Cruz também é negra, a campanha já está nas ruas. Desde a semana passada, as Pretinhosidades, uma mistura de preto com preciosidade, estampam o bus door de um veículo que circula pelos bairros e centro da cidade. Feitas com o olhar sensível da fotógrafa Luciele Oliveira, as imagens também ganham voz na rede social Facebook e no próprio endereço online da iniciativa. Envolvidas com movimentos sociais, as organizadoras destacam que a mensagem do ensaio é incentivar os brancos a refletirem sobre seus privilégios e contribuir para que os negros ganhem mais espaço de projeção e visibilidade. Quando eu vou fazer as fotografias, eu tento sair desse padrão hegemônico. Então, não é mostrar os negros com aquela figura triste, de opressão, o negro escravizado, ou o negro que é pobre, ou sempre colocando aquele papel violento nessas campanhas que normalmente mostram o negro assim. E por que melhor que a energia dessa turminha para quebrar estereótipos e projetar um futuro mais igual? Essa campanha foi um grito que foi pra fora e de uma maneira muito bonita. De uma maneira bem assim, alegre, ingênua, que nem as crianças são. Mas deu o recado que tinha que dar. Canal Aberto volta amanhã. Você fica agora com o Plano de Jogo. Outras informações no 2ª edição, às 7 da noite. E nós vamos encerrar o programa de hoje com imagens de Cachoeira do Sul, que faz 196 anos hoje. Parabéns. Uma boa tarde pra você. Boa tarde.